A meta da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju é vacinar 9.827 crianças. Mais de 90% da meta já foi alcançada. A gente acredita sim em uma boa cobertura vacinal porque as mães atendem sempre aos chamados do Ministério da Saúde, chamados das Secretarias Municipais de Saúde e sabem da importância que é a vacinação. A vacina, as mães entendem que a vacina é responsável pela erradicação de muitas doenças. Duas novas vacinas foram incluídas no calendário de vacinação deste ano. A VIP, a vacina inativada contra a poliomielite, ela substitui a poliomielite oral, aquelas gotinhas que eram oferecidas a partir de dois meses de idade. Então a criança recebe a inativada porque é menos reatogênica do que oral para o começo da vacinação. Então aos dois e quatro meses ela recebe a inativada e com seis meses e o reforço ela recebe a oral. Nas campanhas também ela recebe a oral. A vacina nova, a pentavalente, ela substituiu a tetravalente porque a tetra só protegia contra quatro doenças e a hepatite B era feita separadamente. Então a pentavalente incluiu a hepatite B junto com a tetra, o que evita da criança levar duas agulhadas. A avó da pequena Laura de apenas três meses não deixa de levar a neta ao posto de saúde desde a primeira dose, no primeiro mês de vida. Para evitar a doença, né? A vacina é muito importante.